Olá pessoal, bem-vindos ao Boas Opções. Nesse vídeo extra, que não é um vídeo que a gente está fazendo especificamente por uma coisa, eu estou fazendo para responder a pergunta de uma pessoa que deixou essa pergunta no chat hoje pela manhã e eu não consegui responder, a gente anotou a pergunta e resolvi fazer esse vídeo depois, porque eu acho que é uma pergunta muito importante. Então, a gente sempre faz isso. Quando tem alguma pergunta que eu acho que vale para todo mundo, aí a gente pega e responde depois. Quando é uma pergunta que é individual, o cara está querendo ali um trade específico e tal, aí não, eu não vou fazer um vídeo só para responder aquela pessoa, porque isso seria mais ou menos o equivalente a dar um call e a gente não faz isso. Mas quando é para responder uma dúvida genérica, acreditem, a gente volta depois e responde como é esse caso. A pergunta é, eu tenho questionado qual o sentido em ser um trader em termos de missão, em termos de, vamos dizer, retorno para a sociedade. Um médico e um engenheiro são remunerados pelos serviços que prestam à sociedade. E um trader? E aí? E aí? Você pode encontrar, e você vai encontrar, muita gente que vai falar o seguinte, cara, traders são parasitas, sanguessugas, que vivem da exploração da desgraça alheia, ganhando dinheiro às custas da miséria que outras pessoas passam. Por quê? Porque para a gente ganhar aqui um real, alguém tem que perder um real, não tem outra forma, não tem jeito. Então a gente tem que, alguém tem que perder para a gente poder ganhar. Essa é uma forma de ver, concordo, é possível. Mas não é essa a forma que você deveria enxergar, pelo seguinte. Pensa alguém que uma fazenda no interior, vamos dizer, de Pernambuco, ou de Ceará, ou da Bahia, estados relativamente grandes, e que tem aqueles lugares em que há uma diferença muito, muito grande entre a região da capital e do interior. O cara tem uma fazenda, uma fazenda de gado, ele cria lá o seu gado. Bom, aquele cara lá, modesto, simples, que criou o seu gado, ele não cria também milhares de cabeças de gado, ele cria algumas cabeças de gado. Esse cara, ele precisa vender o gado, é disso que ele vive. Mas ele não conhece as pessoas na capital, ele não conhece o pessoal que efetivamente faz o negócio lá na última ponta. Ele precisa vender o gado, mas ele não tem os contatos para fazer a venda. O que é que esse cara tem? Ele vai encontrar um intermediário, esse intermediário é um cara que conhece o interior, conhece as fazendas, conhece aquele cara, sabe que ele cria gado, sabe que o gado do cara tem alguma qualidade, ele também não vai arriscar o nome dele se ele não tiver uma qualidade. E ele vai fazer o seguinte, ele vai comprar esse gado do cara lá da fazenda do interior, vai transportar o gado até a capital. Na capital, ele vai vender esse gado, mas ele não conhece, por exemplo, o presidente da JBS, ele não conhece os diretores da JBS, ele conhece um cara lá na capital, daquele estado, que compra gado. E aí ele vai vender o gado lá para esse cara. Esse último, esse segundo cara para quem está vendendo, não é um cara que trabalha na JBS, ele compra gado. Então, o cara foi lá no interior, comprou o gado do fazendeiro, vendeu na capital de um estado menor, um estado pequeno, que não é, vamos dizer assim, tradicionalmente vendedor de gado, e ele vendeu lá. Esse segundo trader, que comprou o gado, né, o segundo cara, porque isso na verdade é um trade. Esse segundo cara que comprou o gado do fazendeiro lá, ele também, ele não tem um abatedouro, ele não tem condições, por exemplo, de exportar a carne, ele não tem esse potencial. Ele compra gado de várias pessoas, como o primeiro intermediário, que compram o gado no interior, e trazem para ele na capital. Ele junta esse gado, analisa, vê se está tudo bem, vacina, faz aquelas coisas que o pessoal tem que fazer, e agora ele pega esse gado, mas ele já tem um potencial. Ao invés de pegar 20 ou 15 cabeças de gado, ele agora já tem 400, 1000, uma coisa assim. Ele tem muitas cabeças de gado, então ele já tem potencial para entrar em contato, por exemplo, com a JBS, ou uma outra empresa, e fala assim, pô, olha só, eu tenho mil cabeças de gado aqui, eu estou querendo vender e tal. Vai negociar, consegue um preço razoável, e aí ele vende. Pode ser que ele não consiga direto com a JBS, mas ele pode fazer o sentido. Ele está lá em Pernambuco, e aí de Pernambuco, ele chega e consegue mandar isso para Goiás, porque ele tem uma capacidade econômica maior. E aí ele consegue pegar aquilo e mandar lá para Goiás, onde tem um outro cara que vai comprar o gado dele, e esse cara, sim, faz negócios direto com a JBS, ele engorda o gado. Aí ele pega aquele gado que estava mais ou menos lá do interior, veio, passou na mão de duas caras, chegou nessa fazenda específica de engorda de gado lá em Goiás, ou em Mato Grosso, desses estados que são tradicionalmente mais, vamos dizer, robustos em termos de venda de gado. E aí esse cara pega, junta aquele gado dos 500 que ele comprou de um cara, os 700 que ele comprou do outro, os 1.000 que ele comprou do outro, junta esse gado todo, e agora ele tem uma fazenda de engorda de gado. Ele tem lá 5.000, 20.000 cabeças de gado que ele engorda. E quando esse gado realmente está parrudo, está bom, ele vai, e aí sim ele vende, seja para a JBS, seja para outras empresas que façam exportação, por exemplo, de carne. Ora, o que esses caras intermediários fizeram? Nada, na verdade eles só estão ganhando dinheiro numa intermediação. Porém, se não fosse por causa deles, aquele fazendeiro lá do interior não conseguia vender o gado dele, ou ia vender por uma miséria ali para a vizinhança, o pessoal que está perto, que também tem outras fazendas de gado, pequenas, mas tem. Portanto, o papel dos intermediários no comércio, na indústria, em uma série de coisas, ele é muito grande, ele é necessário, porque são esses intermediários que, embora encarecendo um pouco o preço das coisas, porque óbvio que todo mundo está tirando sua parcela de lucro aí, eles dão liquidez para aquele ativo, o gado, que o cara tem para vender lá do interior. Isso funciona, é muito claro quando você vê dessa forma que eu estou botando, numa cadeia de produção. Na bolsa você pensa, mas isso não funciona na bolsa, a campos é diferente. Não, não é diferente. Não é diferente. Você pensa o seguinte, para que serve o índice futuro? As pessoas têm a impressão que isso aqui serve para especulação pura e simples. O cara compra, o cara vende, o cara compra, o cara vende. Não, não, mas não é para isso que isso serve. O índice futuro foi criado e serve, ainda serve e é imensamente utilizado, como operação para o futuro, literalmente. O cara tem uma operação que ele precisa fazer com ações ou com outro tipo de atividade, mas geralmente é com ações, e ele precisa garantir um preço futuro para aquilo. E aí ele faz o trade aqui. Existem, por exemplo, Petrofutura, existe Valefutura, existem ações futuras, existe o dólar futuro. Vamos botar o dólar futuro, que inclusive fica mais fácil de eu explicar. Essa minha explicação do índice não ficou nada boa. Eu tenho que explicar aqui melhor, que fica melhor explicando no dólar. No dólar, então, é melhor ainda, é mais fácil de você perceber. O dólar é um ativo real, isso aqui existe, é dinheiro, e isso impacta a vida de todo mundo. Os caras que operam dólar, estão fazendo, eu, por exemplo, eu opero dólar direto aqui, especulativamente, eu compro agora, vendo daqui a pouco, compro agora, vendo daqui a pouco, muito bom. Só que isso aqui existe para a rede. Uma pessoa, vamos dizer, a Volkswagen, vai fazer uma importação, porque eles montam o carro no Brasil, mas eles trazem muita coisa de fora. Então ele vai fazer uma importação, sei lá, de chips, daqueles chips que fazem a injeção eletrônica, ou que fazem o computador de bordo, sei lá, essas porcaria que eles compram. O troço é caríssimo, e vem da Alemanha, ou vem de outros lugares, e aquilo é cotado em dólar, porque vem de fora do país. Ora, a Volkswagen, na hora de fazer essas compras, na hora de fazer seu planejamento, ela vai produzir, sei lá, quantos mil carros, e ela tem que ter uma cotação disso, e ela tem que ter uma estabilidade desse negócio. Eu não posso, hoje, comprar o troço que custa 10, amanhã custa 100, depois custa 5, depois custa 27, não tem planejamento financeiro que resista um troço desse. Os caras têm que fazer rede daquela compra, e eles fazem aqui. Então ele fala o seguinte, eu vou gastar, vamos dizer, hoje, dia 22, eu vou gastar 50 milhões de dólares comprando um tal equipamento, qualquer lá. Só que o equipamento não vem agora, ele ainda vai ser produzido pelo cara. Eu encomendo e o cara vai fazer. Esse equipamento vai vir para a minha mão daqui a 30 dias ou 50 dias. Quanto vai estar o dólar lá? Ninguém tem a menor ideia. Eu não sei, você não sabe, o Banco Central não sabe, ninguém sabe. O dólar pode estar muito acima disso, muito abaixo disso, ou pode estar nesse valor. Ele não sabe, mas ele precisa ter esse planejamento financeiro agora. Ele não pode esperar daqui a uma semana, ele tem que fazer agora. Então ele vem aqui, atua no mercado de dólar futuro, comprando ou vendendo, depende da operação que ele vai fazer, e aí ele trava a operação. Agora ele sabe quanto vai custar isso. Isso vai custar X contratos, milhares ou milhões de dólares que ele botou aqui, mais a taxa de juros que está embutida nesse negócio aqui. Mas ele travou o negócio. Pronto, ele sabe que na data daqui a 50 dias ou 60 dias, ele vai ter essa quantidade aqui, porque ele travou nesse preço. O preço é esse. Não é mais, não é menos, não é diferente disso nem um centavo. O preço é esse aqui agora. Só porque eu falei, mudou a porcaria do troço. Então, é nesse preço. É para isso que serve. Isso aqui serve para isso. Porém, para o cara fazer esse negócio, ele precisa que alguém venda para ele. Vamos dizer que ele queira comprar o dólar futuro. Alguém tem que vender para ele. Essa liquidez de o cara conseguir fazer o negócio na hora que ele precisa, essa liquidez é fornecida pelos especuladores. Nós, eu, você, outras pessoas que fazemos. Seja day trades, sejam trades curtos, seja qualquer tipo de trade aqui. Mas eu, por exemplo, não estou interessado se o dólar daqui a uma semana ou 15, 50 dias vai estar mais alto ou mais baixo. Eu não estou querendo saber disso. Eu quero saber como é que isso aqui vai estar amanhã ou depois, daqui a três dias, porque eu estou fazendo um trade curto. Mas, ao comprar e vender isso, eu estou fornecendo, eu sozinho, não, eu, somado com você, com mais milhares de pessoas físicas e milhares de bancos, empresas, negociantes, que também estão especulando aqui, nós todos juntos fornecemos a liquidez necessária para essa indústria, que aí sim vai usar isso aqui como red para valer em volumes absurdos, precisa. Sem isso, ela não ia conseguir fazer o negócio. Ela ia ter um spread absurdo, porque, vamos dizer que a outra empresa que ia vender para ela seria uma empresa importadora, ou melhor, exportadora, que ao mesmo tempo precisa garantir a sua produção em tanto. Ele ia ter que casar esses preços. Como isso não acontece frequentemente naquela mesma hora em que o cara precisa fazer, dá spread. Então, o nosso papel é dar liquidez no mercado, em tudo aquilo que nós trabalhamos, ao fornecer essa liquidez, nós permitimos que o mercado trabalhe de forma fluida. Nós fazemos com que o mercado possa se movimentar numa boa, e que essas grandes empresas possam fazer os seus negócios pagando menos. Pagando menos, sim, por causa de eles terem menos spread. Então, nós temos um papel importante, nós, especuladores, temos um papel importante nisso. Óbvio que vai ter uma parcela considerável de pessoas para falar que você não fez nada e que você simplesmente ganhou dinheiro aqui sem fazer nada e você é um parasita. Tudo bem. O cara tem direito a pensar como quiser. Mas, sem essa pessoa, sem essas pessoas, sem esses especuladores aqui, aquele cara que vende o gado dele lá no interior de Pernambuco, ou de outro estado qualquer, eu citei Pernambuco, porque foi o que me veio à cabeça, ele não teria condição de vender o gado, aquele gado não chegaria nas fazendas de engorda lá em Goiás, eu não sei aonde. Portanto, para mim, que eu não sou um cara, eu não vivo em Pernambuco, não conheço, não conheço aquele cara, não compro aquele gado, o preço do gado para mim seria mais caro. Porque haveria menos gado no mercado, então o preço para todo mundo fica mais caro. O cara que está comprando isso aí, seja em São Paulo, no Rio, sei lá, em qualquer canto, o cara vai pagar mais caro. Por quê? Porque ele tem menos gado, se tem menos gado o preço aumenta. Então, o papel do especulador, em tudo isso que a gente está falando, é facilitar as trocas. As trocas conseguem acontecer muito mais intensamente, de forma muito mais fluida, em muitos pontos onde não aconteceriam de outra maneira, e isso beneficia toda a cadeia de produção, todo o mercado de uma vez. Seja isso numa ação qualquer que a gente esteja fazendo aqui, seja num ativo real, como é o dólar, seja em alguma coisa, como eu citei aí, do negócio do gado. Entendeu? Nas ações, também, nas ações também. Pensa que, embora isso aqui seja o fantástico mundo de Bob, e a Petrobras empresa não mude em relação a nada, se isso aqui sobe ou se isso aqui desce, a empresa não muda. Mas a composição acionária dela muda. No caso, a Petrobras é uma empresa do governo e que eles não estão vendendo nada. Mas pensa que a composição acionária de muitas empresas, como por exemplo a Vale, muda-se em senhora. Essa é uma empresa privada e que a composição acionária muda aqui. Quem tem ações da Vale 3 é sócio da Vale e pode votar na Assembleia. E aí você, se você vier aqui comprar um milhão dessas ações, você muda a composição acionária lá da empresa. Pode ser que seu voto não resolva o problema, mas você vai ter direito a voto. Você já tem direito a voto. Com uma ação, você já tem direito a voto. Então, isso aqui facilita a liquidez da ação que faz com que a empresa possa fazer certos tipos de operações que para ela são importantes. Inclusive, a bonificação dos seus diretores, a bonificação de outras pessoas, a cadeia de produção da Vale muitas vezes vai ser remunerada em função disso aqui. Esse é um parâmetro importante para alguns aspectos do funcionamento, não da empresa, mas da remuneração de pessoas que atuam na empresa. E isso também funciona dentro do mesmo processo. A liquidez fornecida pelas transações que nós fazemos facilita com que o spread seja menor e aí as pessoas consigam negociar isso aqui com uma diferença pequena. Se você olhar aqui o book, o book dessa ação, se você olhar o book da Vale, você vê que a diferença é de um centavo só entre quem está querendo comprar e quem está querendo vender. Só um centavo. Raramente passa de um ou dois centavos. Por quê? Porque essa liquidez aqui, cenzinho, cenzinho que o pessoal está comprando é pouco. Mas essa liquidez é suficiente para permitir que o spread seja pequeno. E isso aqui é a nossa função. Como a função é uma função social, é uma função nobre, é uma função maravilhosa? Claro que não. Claro que não. Eu não posso comparar essa função aqui, como nós estamos fazendo aqui no mercado, com o cara que está lá na emergência salvando uma vida de uma criança que acabou de engasgar comendo uma bala. Entalou lá e vai morrer daqui a 30 segundos se o cara não atuar. Nem de um engenheiro que está construindo uma hidrelétrica e nem de um outro funcionário, o cara da limpeza, o lixeiro, que está limpando ali e se ele não limpar vai encher de barata, rápido, de abaquato naquele local. Essas são funções que o cara está fazendo ali. Mas a nossa função nem por isso também é dispensável ou uma função necessariamente ruim. Então, quando você se fosse questionar a respeito de qual a minha função, a sua função é fornecer liquidez para um mercado que necessita dessa liquidez para poder funcionar redondinho e sem esse mercado funcionando redondinho, muita coisa ia ser travada na economia, porque esses parâmetros são levados em conta para operações reais. Está aí. Então, essa era a resposta que eu queria fornecer para a nossa amiga que está em crise existencial. não é a única. Eu também já passei por essa crise existencial no passado e até que eu cheguei à conclusão e fui estudar e fui ver e cheguei a essa conclusão que eu agora estou passando para vocês. Capitaram? Espero que isso aí ajude não só a ela, mas outras pessoas também, que possam ter o mesmo tipo de problema, de consciência, achando que estão trabalhando no mercado pelo puro e simples momento de ganhar dinheiro. Obviamente que a gente quer ganhar dinheiro. Assim como o médico que está na emergência, ele está lá salvando uma vida? Sim, mas não paga ele para você vir durante seis meses e vê se ele vai estar lá na emergência daqui a um tempo. Não vai. Raro, um ou outro pode ser, mas a maioria não vai estar. Então, o engenheiro, o gari que eu mencionei, até o padre. Pega um padre, bota ele um ano sem pagar nada e vê se ele vai estar ali na sacristia. Muitos não vão. Alguns vão, muitos não. Então, a gente tem que perceber que, obviamente, a gente trabalha não é por altruísmo. Eu trabalho por dinheiro. Adoro o que faço. Mas trabalho por dinheiro. Como também o cara que foi lá comprar o gado lá no interior para vender na capital, também trabalha por dinheiro. Ele não está fazendo aquilo por favor para o fazendeiro. Mas o trabalho dele é essencial. Ou aquele fazendeiro talvez não conseguisse sequer produzir o seu gado, que era pouco, mas é o que ele podia fazer. E é o que ele pode produzir. E ele poderia não ter sequer essa condição se não houvesse esse intermediário que fizesse toda essa mumunha aí, como eu descrevi. Está legal? Então, espero que isso resolva a crise de consciência e que você não fique desanimado em relação a ser trader. Eu acho que a pergunta foi feita por uma moça, por isso que eu estou falando tudo aqui no feminino. Mas eu não tenho certeza absoluta. Se foi um rapaz, peço desculpa. Mas eu acho que foi feito por uma moça. Está bom? Um abração para todos e até uma próxima ocasião. Beijinhos e tchau, tchau.